Você quer atingir o ponto fraco de um homem? Você quer bater na ferida dele? Então assista esse vídeo, bebê, que esse vídeo é pra você, maravilhosa! Meu nome é Carol Dutra, sou especialista comportamental e também de relacionamento. Estou aqui pra te ajudar, pra te empoderar e dar altas dicas sobre relacionamento. Meu amor, quer atingir o ponto fraco desse cara? Você fica aí pensando, Carol, mas qual será o ponto fraco de um homem, né? O que será que mexe com ele? O que será que mexe com a pessoa pra ela ficar assim? Às vezes ela tá lá na dela, não quer conversar, um pouco distante, não manda mais mensagem. Ou então, às vezes o cara tá ali um pouquinho mais presente na tua vida, mas tá meio morno. Sabe aquela coisa meio morna, que você precisa sentir algo mais forte ali? Pois é, meu amor! Existem várias coisas que vão mexer com o ponto fraco de um homem. Várias coisas. Por quê? Porque o homem tem aquela coisa de sempre ter, né? Aquela educação de que ele era o cara forte. Até isso tem a ver também um pouco aí, um pouco de machismo da nossa sociedade, que o cara tem que ser forte, que o cara tem que ser o arrimo da família. Isso tá mudando um pouco, graças a Deus. Porque também pros homens não é fácil ter que sempre tocar a casa, tocar a vida de todo mundo. Então a gente acabou com o feminismo chegando aí, a gente tirou um pouco desse peso das costas deles. Mas ainda existe muita cobrança em cima deles. Mas eu acho, eu acredito que o ponto fraco de um homem realmente seja o ego dele. O ego desse homem é algo assim que você pode mexer em tudo. Você pode mexer no bolso dele, você pode mexer em qualquer coisa. Mas o ego dele é algo que, meu amor... Você já ouviu dizer que homem traído é uma das coisas piores que existe? Quando você for se relacionar com um cara, aliás, sempre falo isso nas minhas lives. Tem gasgueia aqui. Sempre falo isso nas minhas lives. Se você for se relacionar com um cara que acabou de sair de um casamento ou de um namoro, e se ele foi traído, meu amor, tenha muita paciência e queira muito entrar nesse relacionamento. Porque ele vai estar completamente abalado, como todos nós estaríamos. Mas o homem, ele vê isso de uma outra forma. Ele vem de um outro prisma. Por quê? Porque sempre fomos educados numa sociedade extremamente machista, em que o homem é o que tem várias mulheres, né? Lembra? Segura as tuas cabritas que meu bode tá solto. Lembra dessas palavreadas? Ah, meu filho sempre vai ficar com todas. Enfim. Então a gente foi crescendo com isso. E aí a partir do momento em que as coisas mudam, em que o cara descobre que a mulher dele traiu, ou que a namorada, enfim, tenha o traído, meu amor, esse homem é um homem que está extremamente machucado, extremamente, às vezes muito mais do que uma mulher. Por quê? Porque a mulher, ela ainda conversa com a outra. A mulher tem essa facilidade de se comunicar. Ela tem essa facilidade de colocar os sentimentos pra fora, diferentemente do homem, que tem essa dificuldade em colocar os sentimentos pra fora. Exatamente por causa desse machismo. Então é muita cobrança em cima dele. E ele sente que ele não pode colocar demais pra fora. Então às vezes ele pega um amigo só, que é aquele melhor amigo dele, e aí chama pra beber, e chama pra conversar, e aí ele coloca pra fora. Graças a Deus hoje a gente está podendo fazer mais isso, os homens estão podendo fazer isso também, porque também não é fácil pra eles. A gente tem que ter essa percepção, né, que pra eles também não é fácil, que é muita imposição. Mas, mexer no ego desse cara é algo que fere. Então, você, mulher maravilhosa, você que quer tocar esse cara por dentro, você que quer mexer na ferida desse cara, mexe no ego dele. Aquele cara que se sentiu gostoso, sabe aquele que fala pra todos os amigos, que ele é o bam-bam-bam? Aquele cara que sempre fala pra você, eu me basto, eu sou foda, eu isso, aquilo. Aquele que tem um carrão, e que sempre está se cuidando. Claro, tem a parte, claro, que o cara se cuida, e está tudo ok, está tudo certo. Mas, sabe aquele cara que se acha o último, sabe? A última bolacha. Então, é exatamente desse cara que eu estou falando. Aquele cara que gosta de se colocar acima de tudo, que é o poderoso, que é o rico, que é o, que tem todas as mulheres atrás dele. gata, esse cara é um cara que é extremamente vulnerável a qualquer coisa que aconteça com ele. Então, gata, se você está se relacionando com um cara desse, aquele cara que se acha, aquele cara que é o bonzão, aquele cara que é o, sou foda, meu amor, começa a cortar esse cara, começa a dar um superdido, começa a não atender mais as ligações dele. Ele vai sumir, obviamente, vai fazer o gostoso, estou aqui, estou tal, estou com as outras, meu amor, mas um desprezinho, principalmente se você não sentir realmente nada por ele, e você estiver de saco cheio desse cara, não desprezo para ele, para você ver o que acontece. O que acontece? Porque você vai ferir o ego dele, já que todas as mulheres vão atrás dele, já que ele é o gostosão da balachita, se ele é o cara rico da cidade, e você não dá a mínima para esse cara, meu amor, primeira coisa, você se tornou uma pessoa que ele vai querer, com certeza, te conquistar, porque você está inacessível, independente da beleza, do dinheiro, da fama que ele tenha, você coloca-se como uma pessoa inacessível, não estou te dando bola, querido, pode chamar a atenção que você quiser, meu amor, porque eu não estou te dando bola, bebê, pode, pode, estourar a moto, como é que é, a pessoa fica estourando moto, na frente de casa, acelerando, na minha frente, pode, fazer o que for, postar nas redes sociais, meu amor, não estou te dando bola, isso o cara quer morrer, então, faz a linda, faz a ótima, faz a rainha, porque você é a rainha, meu amor, você tem que se sentir assim, eu sou a rainha, eu escolho o que eu quero, não vim aqui para ser escolhida, vim aqui para escolher, olha a diferença, vim aqui para escolher, então, meu querido, quer chamar minha atenção, está achando que você é o bambambam? Meu amor, eu escuto o Carol Dutra, bebê, eu escuto o Carol Dutra, e é agora que eu vou mudar completamente, o que eu estava fazendo até então, se eu estava correndo atrás de você, te mandando mensagem, querendo chamar sua atenção, meu amor, pare com isso agora, e dá um sumiço, mas assim, um sumiço, com elegância, um sumiço, para quê? Para você cuidar de você, não adianta você só sumir, e ficar lá, ai Carol, e agora? Será que ele vai voltar? Será que ele não vai? Para com isso, deixa esse cara viver a vida dele, vá viver a sua, e vá buscar propósitos para a sua vida, coisas que você queira fazer para a sua vida, que até agora, está parada ali, não Carol, eu preciso dar uma mexida aqui, está muito parada a minha vida, eu preciso dar um chacoalhão, meu amor, vai lá e começa agora, você está ouvindo? agora, não espera mais, terminou esse vídeo, já vai na internet, procura alguma coisa, que você goste de fazer, alguma coisa, que você já está, meio que procurando, ou vai lá, ler aquele livro, que você precisa ler, enfim, vá se movimentar, e deixa esse cara, de lado, você vai sentir, como ele vai se achar, colocado de lado, e ele vai vir atrás de você, isso se ele ainda gostar de você, se ele estiver afim de você, obviamente, porque se não, gata, ele não gosta nem dele, ele vai viver a vida dele, com as mulheres dele, e pode, posso te dizer uma coisa, livramento, uma pessoa que não dá atenção para ninguém, que não dá atenção para si próprio, porque um cara que fica com um monte de mulher, é porque ele não se respeita a si mesmo, é um cara que não tem respeito por si, uma pessoa que tem várias pessoas, ele não tem o mínimo de respeito por si mesmo, quem dirá, vai ter respeito por você, então, meu amor, foi um livramento na sua vida, se ele não aparecer, o que importa aqui é você cuidar da sua vida, isso é o que importa, e deixar esse cara de lado, bebê, porque, meu amor, você vai estar, ó, mexendo na ferida desse cara, nossa, você não era o super poderoso, está vindo atrás de mim, por quê? Hã? Não estou entendendo, gata, cola na minha, que eu te ensino sempre, a ser uma mulher poderosa, porque você é, e você tem que acreditar, que você é, uma mulher poderosa, certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva agora, antes de dar like, já se inscreva agora no meu canal, não faz a louca, dá um like aí, compartilha com aquele grupo de WhatsApp, fala, gatas, presta atenção, que a tia Carol está falando aqui, que é babadeiro, meu amor, estou lá no Instagram, caroldutra.oficial, esperando vocês, suas maravilhosas, estou sempre respondendo as meninas lá, pelas caixinhas de perguntas, tá? Bora pra lá, hein? Ó, se cuidem, e faz a poderosa, porque você é, não se esqueça disso, o poder, meu amor, está com você. Beijo grande, fiquem com Deus, e até a próxima.